Então, estamos aqui hoje na última edição do nosso projeto Cuidar. Hoje, com uma vantagem a mais, a equipe da saúde e da Secretaria de Finanças estão aqui com a gente também. Então, nós estamos com recorde de público aqui hoje. Estamos com mais de 300 pessoas para atendimento da saúde. Além de todo o nosso serviço, o atendimento das escolas, Secretaria de Administração, Meio Ambiente, Obras, Educação. Estamos todos aqui hoje reunidos para conseguir atender essa população do bairro Boa Esperança e levar ao conhecimento dos munícipes desses bairros a prefeitura vir até aqui. A prefeitura e a Câmara também municipal estão aqui com a gente hoje. Então, a gente agradece toda essa população que veio aqui hoje, que está aqui nos recebendo também de braços abertos e está sendo um sucesso. E sobre as parcerias do projeto Cuidar, como é que a gente está? Nenhum projeto funciona sem nenhuma parceria, né? Isso. Hoje a gente está especificamente com corte de cabelos. Nós recebemos muita doação de roupas, calçados. Então, também está sendo um sucesso ali. As pessoas estão vindo procurar e muitos parceiros. A gente agradece de coração a toda a sociedade que também abraça esse projeto com a gente e vem até os bairros contribuir. E ano que vem esse projeto vai ter um upgrade, né? Vai adicionar mais coisas. O que você pode passar para a gente que vai ter ano que vem? Então, cada bairro a gente vai procurar a necessidade daquele bairro e levar até eles lá. Mas vão ter mais brinquedos. A gente pensa em colocar também alimentos, distribuição de mais algumas coisas. Mas devagarzinho a gente vai passando.